Olá, aqui estou de novo, aqui estamos de novo para nos encontrarmos à luz da fé e da teologia de Jesus tão importante e fundamental e se a tentarem bem, se calhar sou a única voz em Portugal e talvez na Europa e não sei se até no mundo, que vos fala assim, à luz da fé e da teologia de Jesus, porque há outras fés, chamadas fés religiosas onde se incluem as fés cristais que não são a fé de Jesus, às vezes lhe se fala de fé em Jesus Cristo, ter fé em Jesus Cristo mas ninguém fala, ninguém se atreve a falar da fé de Jesus e a fé de Jesus e consequentemente também a teologia de Jesus que é a reflexão sobre o Deus da fé de Jesus, isso é uma novidade de tudo e eu devo ser a única voz e não é que me alegre com isso, tenho pena que seja a única voz que tenta olhar para os acontecimentos da nossa atualidade da atualidade de todos nós em Portugal, na Europa e no mundo, à luz da fé e da teologia de Jesus mas é claro, para o fazer é preciso partilharmos essa fé de Jesus, a mesma fé de Jesus não é fé em Jesus, mas a fé de Jesus e também comungarmos a sua visão, a sua experiência pessoal e íntima e profunda de Deus que se chama teologia e a espiritualidade de Jesus desta quinzena eu saúdo-vos com a minha paz, que é a de Jesus e à luz dessa paz, que é a de Jesus nesta quinzena destaco, como é habitual, três acontecimentos e de cada um dos acontecimentos salta uma pergunta O primeiro acontecimento que eu destaco tem a ver com a morte do antigo presidente Mário Soares e do funeral civil e com honras de Estado do cadáver dele, do seu cadáver não foi o funeral de Mário Soares, é o funeral do cadáver de Mário Soares Os bispos ficaram furiosos, interiormente furiosos de se manifestar porque tiveram esse cuidado mas é evidente que um antigo presidente, que lhes tinha feito tantos favores fretes, que é um dos homens que trabalhou muito também trabalhou para que acontecesse o 25 de Abril eu também trabalhei, como muitos outros trabalharam também estive preso político duas vezes e também ajudei um bocadinho para que acontecesse o 25 de Abril fui capulou militar na Guerra Colonial e também fui expulso logo ao fim de quatro meses quatro meses também ajudei a que a Guerra Colonial fosse implodir como foi implodir e que no fundo foi a causa principal para que houvesse o 25 de Abril para acabar com a Guerra Colonial pois então, ele que fez tantos favores aos bispos embora fosse um republicano laico e agnóstico ele, como presidente da República e até como secretário-geral do PS fez sempre muitos favores aos bispos inclusive o último cargo que teve, já depois do presidente emérito o presidente da República emérito é que presideu a organização da liberdade religiosa no país portanto, era o presidente e no entanto, vejam como isto as coisas são ele quer que o seu federal seja um federal civil não quer presença nenhuma de clérigos nem bispos, nem patriarca de Lisboa nem párocos, ninguém ninguém dessas áreas nem de nenhuma outra igreja portanto, foi um funeral civil depois teve as honras de Estado porque o governo assim decidiu não sei se vem-se mal se calhar mais mal do que bem porque, com isso, enfim fez-se um show um show para as televisões mas não se foi ao fundo da questão e como, de certa maneira com os funerais de honras de Estado chefes de Estado pois, com essas honras todas militares e não só tudo isso fez com que a grande questão fosse ignorada até as televisões não tiraram partido do facto de ser um funeral civil porque acabou por ter as honras do chefe de Estado e com aquela liturgia toda laica toda uma liturgia laica parece que até ainda ganhou a liturgia a liturgia católica se fosse um patriarca a fazer a presidir ao federal e a grande pergunta que se levanta é esta perante o funeral do seu cadáver perante o funeral do seu cadáver a grande pergunta que eu levanto que eu formulo que certamente salta deste evento deste acontecimento é quando morremos quando nós morremos o cadáver que deixamos o funeral do cadáver que deixamos quando morremos precisa de párocos e bispos ou clérigos em geral a presidir precisa de algum pároco ou algum bispo de algum pastor de outras igrejas a presidir é a grande pergunta e é uma das grandes perguntas que salta desta figura nacional que foi o Mário Soares enquanto Presidente da República por dois mandatos é a grande pergunta que tem o funeral o cadáver dele tem o cadáver o funeral civil é a grande pergunta que se formula e que as televisões e os jornais grandes médias podiam ter pegado ter dado ter dado corpo e dela fazer uma grande reflexão no país porque nós estamos num estado que é laico constitucionalmente laico porque é que em todos os federais toda a gente com exceção de uns quantos muito poucos que às vezes até os ateus também aceitam que acabe por ser um funeral presidido por um clérigo porque é caso de haver um clérigo presidido é assim tão importante quer dizer as famílias e os amigos de quem morra não são capazes de organizar de fazer um funeral do cadáver da pessoa de quem são amigos que já não é o cadáver o cadáver já é uma coisa não são capazes de organizar uma liturgia se querem uma liturgia um momento um momento de intimidade de celebração de comunhão com a pessoa que aquele cadáver faz lembrar porque já o cadáver já não é a pessoa o cadáver é uma coisa é uma coisa e essa é a grande questão e eu devo-lhes dizer que mesmo eu como padre como presbítero da igreja eu faço questão que quando for eu que morra que o cadáver que vejo já não tem nada a ver comigo só me faz falar a mim mas já não sou eu e portanto de certa maneira eu como presbítero da igreja quando for funeral do meu cadáver quem vai presidir sou eu quem vai presidir sou eu porque não quero lá nenhum clérigo não preciso de nenhum clérigo lá nem nenhum parvo nem nenhum bispo não preciso nada disso porque precisa de alguns amigos e amigas que entendam que devem encontrar-se ali e que façam o funeral do cadáver do amigo que está ali presente já de outra maneira como corpo ressuscitado como corpo vivente entendem está ali como corpo vivente ora era isto que esta grande pergunta que eu faço sobre sair e porque de resto de Mário Soares como enquanto presidente e enquanto secretário do PS há coisas muito positivas mas há muitas também negativas e eu recordo que o PS do Mário Soares é o PS que destruiu por exemplo o diário o Vespertino república onde eu na altura já trabalhava e estava a tirar a minha carteira profissional e recorda-me bem de estar em Lisboa na redação do república e o república foi cercado por gente do PS e com uma ameaça de invadirem aquilo e portanto de destruírem e a redação estava dentro os jornalistas e os profissionais estavam dentro e foi assim uma ameaça um cerco durante a noite por pouco não tinha sido e o república acabou por serem um mês depois a extinto até hoje depois do 25 de novembro portanto um mês depois do 25 de novembro de 65 que também matou o 25 de abril e nesta história do 25 de novembro também o PS está lá muito envolvido o PS de Mário Soares está lá muito envolvido ou aquela história da fonte luminosa com uma baixa toda e não sei o que sabem quem estava por trás aquilo tudo eram os bispos era a conferência episcopal e portanto toda esta ligação faz com que eles de agora tenho tido muito respeitinho perante esta opção final do cadáver seguir para como um funeral civil e ficar muito caladinhos e tal mas nervosíssimos porque foi é uma oportunidade de fazerem um show como vão ter a oportunidade de fazer o seu show quando o Papa vier agora à Fátima no dia 13 de maio se a saúde lhe permitia e passámos já porque estou-me a demorar muito passámos já à segunda questão a segunda questão tem a ver olha vamos continuar a falar dos bispos porquê primeiro falámos de Mário Soares mas com os bispos por metidos um bocadinho ao barulho por causa da grande pergunta se é preciso haver clérigos no funeral do cadáver de quem morre e eu digo-lhes que não e peço até que não haja peço que não haja peço peço exijo isso para mim para o cadáver que eu deixar para morrer e peço todas as pessoas tenham bom senso de dizer olha você está bem você queria vir mas a gente a gente substitui muito bem e sobretudo substitui melhor porque podemos cantar podemos organizar uma refeição com as amigas e os amigos podemos organizar uma comida partilhada podemos organizar uma festinha podemos organizar uma dança que é uma mistura de dor e ao mesmo tempo de dor pela ausência pela invisibilidade do amigo ou da amiga que deixámos de ver mas que está a presidir a tudo que nos convoca é sempre a pessoa que morre que deixa o cadáver mas que vive num corpo outro um corpo invisível é essa pessoa que convoca as pessoas elas vão lá vão atrás do cadáver vão porque a pessoa as convocou e depois fazem então o favor de sepultar sepultar aquele cadáver o cadáver que o amigo ou a amiga deixou ou o familiar deixou portanto assim agora sobre e portanto é bom que os federais sejam cada vez mais chamados civis e não o federal chamado religioso sobre o segundo acontecimento é que o Ministério da Educação em boa hora está a preparar uma tomada de posição sobre o que ele chama a educação sexual nas escolas educação sexual nas escolas o Ministério da Educação o documento base de trabalho tem 79 páginas só 79 páginas e na página 77 portanto a alta penúltima na página 77 na alta penúltima é que num capítulo chamado Maternidade e Paternidade Responsável que para ser dada essa disciplina a partir do segundo ciclo portanto a partir de crianças já com 10 anos ou 10 anos para cima no mínimo 10 anos 10 anos para cima depois aí nesse capítulo se também ao falar da paternidade e da maternidade e paternidade responsável então aí fala-se da distinção diz lá no texto a distinção entre interrupção voluntária da gravidez e interrupção involuntária portanto há duas formas de fazer uma interrupção de gravidez a voluntária que se quer e provoca-se e a que não se quer mas que acontece e deixa muita tristeza porque não se queria que acontecesse mas a natureza assim fez acontecer e então já não depende da vontade nem da mãe nem do pai nem de ninguém foi o próprio organismo que se encargou de fazer isso ou houve algum acidente que também desencadeou isso acidente exterior e então põe-se este problema e o Ministério da Educação quer que estes assuntos sejam já conversados precisamente quando se está aproximado a puberdade a puberdade no desenvolvimento de cada menina de cada menino ora os bispos em vez de se alegrarem de se alegrarem a Conferência Episcopal em vez de se alegrar com esta medida com este projeto está a fazer tudo para que ele não vá para a frente está a fazer tudo e até diz publicamente que aceita que apoia uma petição pública que formula uma pergunta destes termos vejam só se tem alguma coisa a ver a pergunta da petição pública que a Conferência Episcopal diz que apoia diz que apoia com o que está no projeto do Ministério da Educação que eu já acabei de dizer referir na linguagem que aqui tem e diz assim a pergunta diz a petição pública formula esta pergunta como aborto não aborto como educação sexual em Portugal ponto de interrogação aborto como educação sexual em Portugal ponto de interrogação e a pergunta depois diz assim diga não ora se há uma petição pública para subscrever que diz que pede para dizer não a uma pergunta e a pergunta está formulada nestes termos aborto com educação sexual em Portugal mas esta pergunta não está não está competida no documento do Ministério da Educação o Ministério da Educação está preocupado com a educação sexual dos meninos e das meninas e dos meninos precisamente quando estão aproximar-se da pré-proberdade estão na pré-proberdade e aproximar-se da puberdade e a propósito disso portanto não tem que ver uma coisa com a outra e vejam como quem formula a pergunta e pede que seja que vá a referendo que vá a referendo em vez de falar de educação sexual nas escolas fala de aborto quando lá nunca se fala de aborto nas 79 páginas fala-se lá muito de interrupção voluntária de gravidez voluntária ou involuntária e é bom que as crianças os pré-adolescentes comecem a ficar esclarecidos sobre o que isso é porque hoje os pré-adolescentes sabem mais que os padres desta matéria sabem muito mais que os padres antigos que os bispos antigos não percebiam nada e eu falo por experiência que hoje sei muita coisa sobre isso porque tive de me aplicar na vida porque vou-lhes dizer eu andei no seminário 12 anos um seminário tridentino que é o formato tridentino e andei frequentei 12 anos um seminário e lá nunca se falou de educação sexual durante 12 anos já viram e a gente entrava assim e um menino depois da 4ª classe ia para o seminário e andava lá 12 anos seguidos que estava há mais tempo lá com a família e com os nossos amigos e as amigas porque só íamos um bocadinho de férias no Natal na Páscoa e nas férias grandes é que era um bocadinho maior porque nem no Carnaval íamos de férias a casa porque tínhamos ficar a fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento da Capela do Seminário a reparação dos pecados dos foliões que andavam cá fora a jogar o Carnaval vejam só isto e de educação sexual nunca ninguém falou não tínhamos nenhuma disciplina sobre isso nem os professores nem o diretor espiritual ninguém nos falava de nada e eu recordo-me bem da terrível experiência porque o silêncio era total era tabudo se podia falar nada nem uns com os outros nem os professores nas aulas nada de nada nada de ninguém era tabudo era tabudo parece que havia um medo horrível de falar dessas coisas e então e eu recordo-me bem da minha própria experiência pessoal que a primeira noite em que tive uma poluição noturna e eu não fazia ideia do que aquilo era era quase todas as meninas que têm a primeira menstruação e não fazia ideia do que aquilo era porque nem os pais falavam nem as mães nem nos colégios falavam nada dessas coisas acham isto bem como é que eu formado para ser para depois estar a conduzir a dinamizar populações e eu próprio não tinha formação nenhuma nessa área e eles interessavam ou o sistema interessavam certamente que a gente dos pais não tivesse formação nenhuma que era para se esbarrarem logo à primeira ou então nunca se esbarrarem porque não percebiam nada e então até tinham medo das mulheres até tinham medo das mulheres claro alguns por causa do medo que tinham das mulheres começaram a ter mais gosto e aproximassem mais dos homens porque já ninguém reparava mas depois também saiam as meninas saiam as meninas e da grauza e da grauza portanto estão a ver e eu dou-vos este testemunho e a única coisa que se falava mesmo nas conversas espirituais das meditações era da pureza da pureza do jovem da pureza e dá-vos o exemplo de São Luís Gonzaga e da Maria Goretti e dá-vos estes exemplos do Luís Gonzaga tinha sido padrinho de uma criança de família e quando chegou a casa a mãe perguntou olha então como era a madrinha gostaste da madrinha e ele disse eu não sei como ela era porque eu nunca olhei para a cara dela toda a simbóia e não tinha olhado nunca para a cara da madrinha e dá-vos estes exemplos para a gente seguir que era para a gente fazer como ao São Luís Gonzaga porque ele é assaltador era boa pessoa francamente ora francamente finalmente a terceira questão e então a pergunta que daqui salta é se os bispos e párocos católicos estão preparados estão preparados para falar de sexualidade e eles foram proibidos disso tudo não se desembodiram com isso que tem uma lei de celibato que os obriga que os obriga a jurar a fazer um a assumir um compromisso que nunca se casarão que nunca se casarão a lei de celibato não obriga a lei de celibato que não se casarão que não se casarão não constituirão família para poderem exercer o ministério porque se constituir a família podem fazê-lo mas deixam de exercer o ministério então como é que esta gente primeiro que não teve formação depois que tem um celibato por lei para cumprir que não pode constituir família como é que esta gente percebe alguma coisa de educação sexual percebe nada os pré-adolescentes dois sabem mais que eles e eles saberão alguma coisa se tiverem estudado por eles como eu estudei e estudei muito estudei muito a seguir porque quando me vi que os problemas tive de andar à procura da investigação infelizmente o meu tio tinha lá uma boa biblioteca e eu nas férias sem os adultos saberem eu nas férias consegui esclarecer-me a mim próprio muito bem o que foi uma coisa muito boa foi uma coisa muito boa finalmente então se estão preparados ou se estão e eu digo que não estão e portanto se não estão que estejam caradinhos ao menos e que aprendam e que aprendam e que estudam e que respeitem as decisões do ministério da educação que nesse aspecto está a ser muito mais avançado do que eles e a ser mais amigo das crianças dos adolescentes do que os próprios clérigos e do que os pais católicos estão lá envolvidos nessa história toda e que se deixam levar por essas catequases falsas finalmente o terceiro grande acontecimento e mais resumidinho é sobre a tomada de posse de Trump nos Estados Unidos da América aqui vocês ouvem falar muito nas televisões e eu não tenho que desenvolver vai ser esta semana que Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos da América o Trump é uma figura assim muito estranha muito estranha muito fora do normal fora do normal como político em termos políticos do poder também nunca teve experiência de um e não sabe nada não sabe nada sabe menos que eu sabe menos que eu que nunca tive experiência de poder mas tenho estudado muito essas coisas e analisado e ele não sabe nada mas se calhar isso pode ser pronto está a deixar toda a gente assustada está a deixar toda a gente assustada mas que gente a gente que está ligada aos sistemas de poder portanto os chefes dos poderes todos os poderes religiosos político e até o económico estão assim muito atrapalhados estão atrapalhados porque não sabem o que é que vai sair aqui das decisões do Trump como presidente dos Estados Unidos da América que é a maior potência mundial neste momento e é a potência que está mais nuclearmente armada portanto a que tem maior maior armamento nuclear quantidade de armamento nuclear no mundo portanto o que é que vai acontecer quem é que está com mais medo de Trump são os pobres das nações ou são os chefes dos poderes dos sistemas de poder religioso económico e político que estão mais atrapalhados ainda do que os pobres das nações e eu acho que quem está mais atrapalhado são exatamente os chefes dos poderes dos sistemas de poder precisamente que vai haver um chefe da maior potência mundial que não percebe nada de como é que se faz essas coisas dos sistemas de poder e eles como ele não percebe nada pode meter a pata na poça muitas vezes contra ele contra os sistemas e eles são todos assim à rasta a ver se isto não vai para a frente e eu só desejo que ninguém mate o Trump como mataram um outro presidente que nós sabemos pela história daí que eu tenho de dar mais ou menos por terminado embora tenha aqui umas questões tenha aqui umas questões que eu vou só ler só vou ler vem uma questão de Porto Alegre que diz mais uma farsa de um tal Pedro Soares de Porto Alegre mais uma farsa Lúcia vende-se vendem-se vendem-se Lúcia dois pontos vendem-se milagres às dúzias que vergonha pronto ó ó Pedro Soares a pergunta está mas já tem a resposta incluída não é provavelmente uma pergunta é uma afirmação que eu me encarrego aqui de lhe dar voz e portanto olhem tomem nota farsa vem aí estamos aí mais uma farsa Lúcia que é a farsa é Lúcia é chamada irmã Lúcia vendem-se milagres às dúzias e isto é uma vergonha no entender do Pedro Soares e claro que no meu entender você sabe muito bem o que é que eu penso com dois livros sobre Fátima Fátima Nunca Mais e Fátima S.A. depois o Agostinho Neves de Viseu a pergunta isto é uma pergunta mais até particular mas como está andando muito no público tem algum sentido certamente que tem agenda já a sua agenda já está marcada para este ano de 2017 gostava de assistir ao lançamento do seu próximo livro portanto este o Agostinho Neves de Viseu que é em saúde também como o Pedro Soares estará informado que este ano eu lançarei um novo livro não é sobre Fátima que estejam descansados o sobre Fátima eu lancei em 2015 que foi o Fátima S.A. por sinal o editor como a edição está executada a quinta edição está executada o editor está a pensar como editor e já tem o meu acordo está a pensar fazer uma sexta edição agora em finais de março princípios de abril do Fátima S.A. e este é o livro mais arrasador que alguma vez se escreveu em Portugal e se escreverá e se escreverá é o livro mais arrasador sabem porquê? porque está todo ele da primeira página a última fundamentado na documentação crítica de Fátima publicada pelo próprio santuário de Fátima em colaboração com a Universidade Católica de Portugal e então essas duas entidades juntaram toda a documentação que tinham desde 1917 até aos nossos dias juntaram-lhe em vários volumes e eu dei-me ao trabalho como jornalista como presbítero jornalista dei-me ao trabalho de estudar a documentação crítica de Fátima e então chego à conclusão quer dizer transcrevo muito dessa documentação e portanto um livro feito por um presbítero que simultaneamente é jornalista portanto animado da mesma fé de Jesus olha para essa documentação para os conteúdos dessa documentação fico de cabelos em pé horrorizado e tive o imperativo moral tive o imperativo de consciência de me debruçar sobre aquilo de escrever e de divulgar de tornar público com aquilo com alguns comentários à mistura e vocês se lerem ficam horrorizados com aquilo e portanto de Fátima não ficará nada e o que ficar é uma vergonha é uma vergonha é para vergonha da igreja católica que anda a dizer que aquilo não é não faz parte da fé católica e que ninguém é obrigado a acreditar em Fátima porque não deixa de ser católico por isso e portanto não acusam de deixar de o ser ninguém fica fora da igreja por causa de não acreditar em Fátima e ela também diz isso mas depois dá tanta importância tanta importância tanta importância que até temos que concluir que afinal é muito mais importante que tudo o resto e eu acho que é muito importante porque ali junta-se dinheiro sobre dinheiro ali junta-se multidões sobre multidões sem nenhuma despesa sem cartazes nem nada e sobretudo ali lava-se muito dinheiro sujo lava-se muito dinheiro sujo ouviram? pronto o meu abraço o meu beijo de presbítero jornalista e até ao próximo programa